Rapaziada, tá precisando de cristais aí? Tá querendo reforçar sua conta? Mano, eu apresento pra vocês o Rei do Coins. Primeiro link da descrição aí. Tamo junto, galera. Fala, rapaziada! Tamo junto aqui para mais um vídeo. E o vídeo de hoje aí, vamos fazer as nossas summons aqui em busca do Goku. Sim, o Goku chegou aí. Vamos fazer as nossas summons aqui nele. Tem 1.700 cristais. Então, vamos que vamos pra ver se a gente consegue pegar o Gokuzão na massa aí. Ou o Mestre Kami. Cara, sinceridade aí. Eu queria muito o Mestre Kami de primeira. Porque o Mestre Kami tá muito brabo. Gostei muito das animações dele. Cadê? Eu vou mostrar aqui pra vocês o Mestre Kami e o Goku. Cara, ele tá sinistro, mano. O Mestre Kami tá sinistro. O Goku também tá muito sinistro. O Goku LF aí, ó. Que morre e volta. Brabo demais, mano. Revive. Aí vira instinto superior incompleto. Brabo demais, mano. Mas o brabão também da massa é ele, mano. Cadê ele? O monstro, a lenda. Aqui tá aparecendo os LFs primeiro, né? Aí por último vai aparecer aí, ó. O Mestre Kamizão da massa. Lindo demais também. Muito lindo. Gostei bastante da arte do Mestre Kami. Cara, merecia até um LF esse Mestre Kamizinho da massa aí. Porque ele é demais. E também aqui tem a Kayle. E também temos o Bergamo Extreme. Esses são os novos personagens do Bunny. Galera, eu tenho 1.700 cristais aqui pra sumonar. Beleza? Vou sumonar 3 passos aí. 300, 500, 700. É o que a gente tem. Não vai ter tempo de eu farmar aqui cristais agora. Porque eu tenho que sair pra faculdade ainda. Então tô gravando esse vídeo aqui bem de manhãzinha mesmo. Antes de ir pra faculdade. Então, vamos que vamos aí. Lembro pra vocês deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E se você pegou algum desses personagens, mano. Pegou o Goku? Pegou o Mestre Kami? Por favor, manda o print lá no meu Instagram. Tá aqui em cima do meu Instagram. Vocês podem ver. Vai lá no Insta. Fala assim. Léo, peguei tal personagem. Olha só, mano. Me manda o print aí das suas Samuels. Porque quem sabe a gente não joga contra aí. Já que você pegou os personagens. Porque eu não tô com muita expectativa de eu pegar eles, não. Mas enfim. Manda o printzinho lá das suas Samuels pra mim. Pra me ver lá. Beleza? Show. Segue lá no Insta. É isso. Mais um anúncio aqui rapidinho. Galera, pra você aí que gosta de jogar torneios. Mano, o Brisa Gamer vai fazer um campeonato lá na Twitch, mano. Olha a Twitch dele aí, Brisa Gamer. Vão lá, passem lá. No sábado vai ter um campeonatozinho maroto de Dragon Ball Legends. E tá valendo 50 conto, mano. Isso mesmo. Valendo 50 conto. Então, dá a moral. Vai lá na Twitch do Brisa Gamer aí aparecendo na tela. Dá essa moral pra ele. E tenta jogar lá o torneio valendo 50 conto, mano. Boa sorte pra quem for jogar lá. E quem puder também. O Pix aqui do canal tá aqui do lado. Por favor, faça o Pix aí. Vou deixar aparecendo aqui na tela grandão. Por favor, quem puder, ajude o canal aí via Pix. Porque ajuda muito, mano. Se você ajudar o canal via Pix, tu pode ganhar um salve aí também. E o que você quiser também. Falar assim, pô, Léo, quero divulgar meu canal. Ajuda aí, mano. Vou ajudar a divulgar seu canal também. Beleza? Então, faz o Pix aí que eu te ajudo também. Tu me ajuda, eu te ajudo. Show? É isso. Agora vamos aqui pras Samuels. Sem mais enrolação. 300 cristais. Vamos ver se vem o Gokuzão da massa aí. Ou então o Mestre Kami, mano. Vamos ver. Tô com pouco cristais. Não tive tempo de farmar. Agora tenho que vazar daqui a pouco. Tô atrasado já. Mas vamos fazer nossas Samuels aqui. Primeiro aí, cinco naves, mano. Goku Super Saiyajin. Gostei, gostei. Vamos lá. Gokuzão da massa. O brabo. A lenda. Beleza? Vamos lá. Igze, Goku. O Kami é o Mehan. Perdeu o Gokuzão. Vamos ver se aparece alguém. Vegeta. Então é um Spark pelo menos garantido aí. Já na Samuels de 300. Será que a gente tem aquela sorte absurda? Vamos ver, mano. Vamos ver aí. Samuelsinha de 300. Vamos ver. Primeiro personagem é Hero. A gente já tem. Segundo personagem é Spark. A gente já tem também. É o Gohan. Caraca, mano. Esse Gohan é antigo. E o terceiro personagem é o Extreme. É o Frieza. Beleza. Três personagens aí na primeira Samuels. Nada de sorte por enquanto. Aí agora a gente vai fazer o passo de 500. 500 olas. Ver se vem alguma coisa boa pra nós aí, mano. Agora é cinco personagens, mano. Então vamos torcer aí pra que apareça algum personagem aí que a gente não tenha. Ó. Três naves. Não estou muito animado com essas três naves aí. Vamos ver. Igze, Goku. Vamos ver se o Goku despertou o Super Saiyajin. Vamos ver se ele vai trazer alguma coisa boa pra nós. Mas pelo visto foi pro empate. Vamos ver aí se vem alguma coisa no Fake Out. Extreme aí. Goku. Herozão da massa. Mestre Kami. Será que é um sinal? Mais um Hero. Jaku. Mais um Hero. Mais um Extreme. Gohanzinho. É isso por enquanto. Nada de bom. Agora sim nossa última Samuels do vídeo, mano. Depois eu tenho que farmar 700 cristais aí pra gente ver se vem alguma coisa boa nessas Samuels do Goku e do Mestre Kami. Agora sete personagens. Vamos lá ver se vem o brabo aí. A lenda. Mestre Kami ou Goku, mano. Um dos dois aí. Vamos ver. Vamos ver. Uh, meu Deus. Esse cenário aí é bom. Esse cenário é bom. Esse cenário é bom. Pode aparecer o Brolyzinho Maroto. Se aparecesse o Brolyzinho Maroto, vai ter um jogo de imagem. Vai, Goku. Vai, Goku. Chuta essa Red King Z. Nada de Broly aparecendo. Beleza. Goku ganhou. Um Spark garantido pelo menos aí que tem agora. Vamos ver se a gente consegue pegar um LFzinho Maroto aí. Primeiro Spark ele já tem. Frieza Dourado, mano. Beleza. O segundo aí. Mais um Spark, mano. Mais um Sparkzão da Massa a gente já tem. LF. Blue Boy. Caramba, mano. Beleza. Agora é o Extreme. Terceiro personagem. Quarto personagem, mais um Spark. Vegeta, mano. Caramba, Vegeta. Despeçoado em quatro. Quinto personagem é Hero. Sexto personagem, mais um Spark. Meu Deus. Mais doob. E o sétimo personagem é o Extremezão da Massa. Oh, Extreme nova. Maneiro, mano. Vai, ok. Maneiro. Pelo menos um personagem aí a gente conseguiu, mano. Cara, não vou reclamar dessas Sammons aqui de início, não. Veio ali F, veio o personagem Extreme novo. Por enquanto, estamos com sorte, mano. Temos que formar os cristais aí pra gente completar uma volta nesse banner aí pra gente ver se a gente tá com sorte mesmo ou não. Entendeu? Então, quando eu chegar na faculdade, vou tentar formar aí alguns cristais pra gente conseguir terminar essas voltas aí nessas Sammons aí do Goku e também do Mestre Kami. Essas foram as minhas Sammons. Comenta aí se você teve sorte ou não. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E é isso, gente. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima. É nóis. E aí